Fecha os vidros, ela tá ligando de novo, mano. O que aconteceu? Alô? Alô, gente, eu não sei o que estão. Você sumiu, Riqueli? Eu tô sozinha aqui, mas o senhor sumiu, ele tá atrás do chatinho, eu acho que eles vão brigar. Que? Como assim? Riqueli? Eu tô nervosa, tô nervosa. Eu tô indo aí. Você tá perto de onde? Perto do clube, eu acho. Perto do clube? Clube, é. Ah, acho que eu sei onde você tá. Tá bom, tchau. Mano, parece que o Arthur saiu correndo e foi encontrar o chefinho lá no clube, mano. Eles vão brigar, mano. Vai dar mó treta isso. Mano, como assim, Zé? Pra quem não conhece, o Arthur é o novo Porsche da Riqueli. Riqueli, vem. Rápido. Entra aí. Mano, que doideira, velho. Ele saiu assim do nada. O que que aconteceu? Tipo, ele saiu correndo. Como é que ele saiu assim? Onde que é o clube? Aqui em cima, será? Mano, é aqui, ó. Segura a câmera aí. Nossa, mano, a gente precisa impedir isso. Pelo amor de Deus, mano. Eles podem brigar feio e se machucarem feio, mano. Sim, mano. Tá louco? Mas eu nunca achei que o Arthur ia ter coragem de fazer uma coisa dessas. Vamos. Mano, ele deu a louca nele? Qual que foi? O que que ele falou? Não, não sei que não sei. Ele falou simplesmente que ia se resolver com o chefinho, ó. Mano, aqui na verdade todo mundo corre do chefinho, né? Não sei como que esse... Mano, ele tá sendo doidão, velho. Não, ele tá sendo muito louco, mano. Tá louco? E ainda ir sozinho, mano? Nem chamar a gente pra ir junto? Vai, vai, ó. Eles devem estar aí dentro do clube. Marcha. Vê se você não acha eles, hein? Tô carinha de bike, ele não é? É o Arthur, ele? É. Tem um pessoal jogando tênis, vamos ter que invadir isso aqui. Ai, eu tô vendo, acho que o Arthur lá naquela quadra, ó. Na quadra lá? Tá. Os caras tão jogando bola lá, rapaziada. Vai, vamos, vamos. Rápido. Tá louco, mano? Corre, corre. Corre, corre, corre. Mano, como assim, velho? Que cara é louco, mano. Que cara retardado, Zé. Mano, Deus me livre a gente acha os dois, mano. Tudo esborrachado aí, mano. Cê é louco, tio. Mano, não tô vendo nada. Cadê eles, mano? Cadê, velho? Procura a Riquel. Tem uma criançada ali, não é, mano? Ele não tá no campo? Vira alguém? Não, o Arthur tá lá em cima. Aonde? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cê, como assim, mano? Corre, 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 corre. Nada aí também? Nada? Nada aqui. Ai, tá ali, mano. Eu sabia que ele tava aqui, mano. O que você tá fazendo aí, Luco? Que isso, mano? Você roubou a bola do chefinho? Ô, não, não. Calma, 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 chefinho. Sai, sai, sai. Mano, vai dar mó treta isso aí, tio. É pra pegar ele. Eu tô com a câmera. Não dá por aqui, não. Eu tô com a câmera. Eu tô com a câmera. Vai dar treta, Bruno. Certo. Pô, mano, não sei se vamos. Para, isso vai dar merda, mano. Seis dois. Nossa, mano. Tá desafiando o chefinho, mano. Isso não vai dar certo. Vem a bola. 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 Isso não vai dar certo, mano. Tá. Eu olhei você, chefinho. Agora que dá. Olé. Nossa senhora. Nossa, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Tô zoando. Tô zoando, Zé. Calma, calma. Tô zoando. Eu queria fazer isso pra chamar sua atenção, Zé. Eu quero ser seu amigo, tá ligado? Tu escutou? Ah, e com você, né, chefinho? Eu sei que você gosta da Riqueli e tal, mas lá na escola eu também gosto dela. Fico protegendo lá dos moleques. Tá ligado? Mas eu quero ser seu amigo, mano. É, se a Riqueli, tipo, trouxe ali pra cá, acho que aí não é uma má companhia, né, mano? É, é. Mas acho que assim, você tem que trocar uma ideia e dar um papo visão pra ele de como que funcionam as coisas, chefinho. É, tá preparado pra isso, né? É, ele tá proquímico. É mesmo? O que que cê acha disso, Natal? Ah, eu achei que eles iam se matar, ele que iam brigar mesmo. Agora não vai trocar as ideias, mano. Como assim? O que aí? Ó, se eu ver vocês vão lá, vai lá tomar uma boa. Chimou pras ideias, mano. Chimou pras ideias, mano. Chimou pras ideias, mano. Vamos seguir, mano. Vamos seguir. Vocês estão me nadando? Não, tá suave, vamos só trocar uma ideia aqui mesmo. Ah, fim de dia. Vamos tentar escutar, vai. Quero muito escutar essa conversa, muito rápido. Eu vou tentar ver. Olha, já que eles estão pra lá, vem aqui, não passa nada. Tu quer ser nome da minha gangue? Eu quero. Já que tu quer ser nome da minha gangue, eu vi que tu... No começo, eu achei que tu era bom fogadão, assim. Porque na hora que tu chega lá, tu começou a visitar, assim. Eu falei que somos também, né? Eita, deixa eu falar. Aí... Eu vi que você era um cara da hora. Aí... Aí tu vai ser da minha gangue. E talvez... Se tu não deixar. Se ele deixar... Vai ser sorrindo. E tu tem que destacar. E tu vai ser também... Hum... Boa, sei lá. Tu não pode tomar minha postagemagem também, não. Tá. Se tu tomar... Ó. Que mal. Mano, mas agora que eu fiquei sabendo que ela é seu bombom viado, agora ela vai ser meu livro de Páscoa, tá ligado? Tá maluca? Ah, brincadeira, brincadeira. Caralho, eles viram amigo, mano. Você é louco. Nunca vi o chefinho, ó. Ó, nunca vi o chefinho assim, tchau. E esse papo de ovinho de Páscoa, não. Ah, ele é loucão. Esse... Ele não falou, mano. Esse... Esse Arthur é louco também, da cabeça. É. Caramba, o dia... O dia se acaba. Caramba! Nossa, achei que já tava tretando, já, pelo amor de Deus. Bom, gente. Então, se você quer ver toda essa turma aqui, Nathalie, Riqueli, todo mundo, Arthur, Chefinho, Tio Canela, todo mundo junto, já deixa o like aí, se inscreve aqui. Vamos ver o que vai dar essa história. E aí